Música Entre morros, rios e planícies Águas frias, assim nasceu Descontrando para o futuro brilhante O município assim cresceu Um povo forte que faz parte dessa história Hospitaleiro e acolhedor Sempre levando a bandeira do progresso Com muita fé no Criador Solo sagrado de terras férteis Pes águas frias Assim nasceu